Seferino Dias de Oliveira, conhecido como Sivuca, nasceu em Itabaiana, Paraíba, no dia 26 de maio de 1930. Por ser albino, ele tinha que evitar o sol em excesso, até para brincar ou trabalhar era preciso muito cuidado com a exposição ao sol. Ainda criança, canhou de presente uma sanfona. Não tinha 10 anos quando já sabia tocar, e tocava muito bem nessa idade. Gostava muito de cinema, mas o que chamava mais sua atenção não eram as histórias dos filmes, mas as trilhas sonoras que ele ouvia atentamente para depois tocar. Ainda nos anos 40, ele começou a se apresentar profissionalmente, tocando em festas e até mesmo em circos. Ele tinha encontrado uma forma de trabalho que não seria prejudicial à sua saúde, e que ainda era prazeroso para ele. Com 15 anos, se mudou para Pernambuco. Lá, teve a oportunidade de participar de um programa de calouros. Tocando o tico-tico no fubá, ele impressionou a todos. Acabou sendo contratado pela Rádio Clube de Pernambuco. Algum tempo depois, foi para a Rádio Jornal do Comércio. Severino tocava muito bem, de um jeito novo e com muita rapidez. Ele tinha um grande respeito pelo instrumento, e ao lado de outros músicos, compartilhava seus conhecimentos e aprendia outros. No final dos anos 50, já morando em São Paulo, Sivuca foi convidado para gravar com a cantora Carmélia Alves. Tanto participando de discos de outros artistas, como nas dezenas de discos que gravou, ele encantou com sua obra. Sivuca foi casado com a compositora e médica Gloria Gadelha, com quem desenvolveu parcerias artísticas. Ele encarou o preconceito que havia contra a sanfona, e conseguiu levar esse belo instrumento às grandes salas de concerto. Fez tanto sucesso que até viajou para a Europa para divulgar as músicas brasileiras. Morou em Paris por alguns anos e também nos Estados Unidos. Conheceu a África, a Europa e a Ásia. Sivuca, que já era conhecido como mestre da sanfona, também tocava outros instrumentos e era um grande compositor. Passou a ser representante da música brasileira no exterior. Durante muitos anos tocou com músicos de vários estilos. Sivuca se consagrou como um dos quatro gigantes do acordeon. Juntamente com Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Oswaldinho, Sivuca entrou para a história da nossa música. Nos últimos anos de vida, Sivuca lutava contra um câncer de laringe. No dia 14 de dezembro de 2006, falece Sivuca, um dos grandes nomes da música brasileira. Dar mais 15 de dezembro de 2006, falece Sivuca e Arteira, Sivuca, um dos grandes nomes da música brasileira. Configuraивação de Arteira da Een Morte do Acordeiro de S會,